Música 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 Destrava, dest carga, dest carga, dest carga, dest carga, dest carga, não fique com pena dela, ela adora o foguetar Destrava, estafa, destrava, estafa Não fique com pena dela, ela adora o futebol de casa Aplica, 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 aplica nela Aplica, 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 aplica nela Aplica, aplica, aplica Nela Aplica Nela, aplica Nela, aplica Nela